Música Fabricada na China, porém com a qualidade e garantia de um ano da marca Black & Decker, modelo G720, com capacidade de receber disco de 4,5 polegadas, sua potência é de 820 watts. Disponível nas duas voltagens 110 e 220, possui um cabo de energia com 1,80 m de comprimento. Bem leve, pesando apenas 1,9 kg, sua velocidade é de 11.000 rpm. Possui uma trava de eixo para agilizar a troca do disco, que é feita através da chave de aperto. Música Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros, clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Música Música Sua caixa de engrenagem é feita em metal, possibilitando uma maior durabilidade das peças internas. Com empunhadura lateral em três posições, A carcaça é emborrachada, proporcionando um maior conforto e segurança. Seu gatilho liga e desliga é deslizante. O protetor do disco é de fácil regulagem, com a opção de ser tirado, porém não é aconselhado fazer a remoção. Música Ideal para trabalhos em serralheria, funilaria, metalúrgicas, construção civil, entre outros. Na manutenção, desbastes de solda, cortes em metais, limpezas de chapas, tirando tinta ou ferrugem. É uma ótima ferramenta, sendo assim, recomendo a todos. Música 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 Música